Seja bem-vindo ao nosso canal, no vídeo de hoje nós vamos contar a verdadeira história da Páscoa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe com todos os seus amigos. Muita gente pensa que a Páscoa é receber muitos ovos de chocolate, mas na verdade a Páscoa significa a morte de Jesus e a ressurreição e o amor de Deus para todos nós. E o verdadeiro símbolo não é um coelho, e sim um corteiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós, para nos dar a salvação e vida eterna. Vamos aprender um pouco da história de Jesus, para entender qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Deus nos altos céus viu que na terra não havia nenhum justo, então ele enviou Jesus para fazer maravilhas em nosso meio. E ele falou do amor de Deus para todos. Jesus curou muita gente, ressuscitou seu amigo Lázaro e Jesus também amava muito as crianças. E ensinava a todas as criancinhas o caminho do bem, que nós devemos fazer somente o bem para todos. Porque Deus é amor, Deus ama quem faz o bem. Na última santa ceia de Jesus, ele sabia que iria ser traído por um dos seus discípulos, Judas. Mas isso era para se cumprir a palavra de Deus. Jesus sabia que iria morrer e que no terceiro dia, ele iria ressuscitar. E foi exatamente isso o que aconteceu. Jesus morreu na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Dentre os mortos. Quando Jesus morreu, a terra tremeu, o céu escureceu e o véu do tempo se rasgou de alto abaixo. Então, todos perceberam que Jesus era realmente o Filho de Deus. E o corpo de Jesus foi colocado num túmulo. E ao terceiro dia, bem cedinho, as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. E elas perceberam que o túmulo estava vazio. Então, ficaram apavoradas, procurando, onde está o meu mestre? Foi aí que Jesus apareceu para elas. E elas não reconheceram Jesus. E Jesus disse, eu estou vivo. Agora, vocês vão lá nos discípulos e avisem para eles que eu ressuscitei. Eu estou vivo. E elas foram até aos discípulos e disseram, Jesus está vivo. E quando Jesus apareceu para os discípulos, eles pensavam que estavam vendo fantasma. E Jesus disse, eu sou Jesus. Olhem aqui as minhas mãos furadas. E Jesus subiu ao céu e disse, eu irei para o céu, mas um dia eu voltarei para vos buscar. Então, hoje nós estamos esperando a volta do mestre, a volta de Jesus. O nome Jesus tem cinco letrinhas. J, E, S, U, S. Forma Jesus. Então, vamos aprender uma musiquinha que fala sobre as cinco letrinhas do nome Jesus. Ok? Vamos aprender? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!